Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo vai tudo bem, graças a Deus Aqui é Viviane do canal Viva Bolos e Receita E vim trazer mais uma receitinha para o canal Como sempre, sempre fácil e deliciosa E hoje gente, a gente vai fazer uma deliciosa broa de trigo E vamos lá para os ingredientes Vamos precisar de 1 kg de trigo sem fermento 1 kg de açúcar 1 xícara de leite em pó Que vai fazer toda a diferença no sabor 1 colher de fermento em pó para bolo 1 colher de bicarbonato de sódio 1 xícara de óleo E 400 ml de leite em líquido Que a gente vai usar o leite em pó E aqui é o leite em líquido, tá bom? E agora vamos dar início Deixa eu organizar aqui Gente, essa broa fica uma delícia, viu? Vende bastante nas padarias E no canal já tem broa de fubá Que também é uma delícia E agora nesse tempo, que nem eu falo para vocês, né? A gente não vai ter sempre tempo de sair para estar comprando um lanche E esse aí vai render bastante, viu? Vamos lá Coloca o leite O óleo O outro leite em pó O açúcar O bicarbonato O fermento É tudo misturado, gente Bem rapidinho O leite aqui, então, entra Que é uma delícia Esse leite em pó, gente Faz toda a diferença, viu? Qualquer marca Mas eu estou usando um ninho Porque fica um sabor Nossa, muito bom E agora eu vou colocar a metade da farinha E depois a outra metade Pronto, já coloquei a metade Agora eu vou colocar o restante da farinha E agora vamos misturar Quando você for fazer a receita Ave bem suas mãos Que vai precisar Gente, é muito deliciosa Essa bro Muito, muito, muito mesmo Agora a gente já vai usar as mãos Pronto, meus amores Misturei tudinho Você mistura bem Até ela ficar assim, ó Aí agora eu vou tampar E deixar essa massa descansando Por meia hora E daqui a pouco a gente volta Para finalizar Pronto, meus amores Nossa massa já descansou Está aqui Agora a gente vai precisar De um rolo Se você não tiver um rolo desse De madeira Use uma garrafa mesmo Mas a gente precisa De esticar um pouco Nossa massa Vou mostrar a espessura Da nossa massa Não pode ficar fina Polvilho um tabuleiro Aí uma forma Já polvilhei a minha Essa minha é enorme Eu prefiro fazer logo uma grande Que eu sei que rende bastante Agora polvilho Só a bancada E agora vamos trabalhar Vamos precisar de um copo Qualquer copo Que você estiver na sua casa Tá bom? Agora vamos pegando aos poucos A massa Ó gente Esse barulho É porque tem uma casa Ao lado aqui Em construção, tá? Vocês ignorem aí um pouco Muito fácil, viu? Fácil mesmo Como eu falei para vocês Não pode esticar Tem que deixar uma espessura Mais fininha Pouca coisa que essa Já está bom A espessura Aí a gente vem aqui, ó Vai cortando A bancada já está pegando aqui Vou passar mais um pouquinho A gente está pegando a bancada Não pode ficar assim não Tem que soltar facilmente E também hoje o dia está Sim, gente É que hoje está um pouquinho Chuvoso aí Para trabalhar com massa É assim mesmo Mesma coisa Está ali os meus pãos Que eu já fiz pão Que eu sempre faço pão caseiro Aqui para a família Ele demora mais crescer Tem a receita do pão No canal já, tá? Uma delícia, viu, gente? Ui Está vendo, gente? Ela tem que sair assim E assim a gente vai fazer Com todas elas Vai render bastante Olha A gente vai colocando No nosso tabuleiro Vou fazer com tudinho E trago para vocês verem Senão o vídeo vai ficar Muito longo Pronto, meus amores Já fiz 23 broas Já vou colocar para assar Que o meu forno Já está pré-aquecido Em 200 graus De 20 a 30 minutos Vai depender do forno Mas ainda tem muita massa Aqui ainda para fazer A gente vai continuar fazendo Tá bom? Mas já vou colocar essa para assar Pronto, meus amores Terminei de modelar Nos renderam 40 broas Agora eu vou assar tudinho E trago o resultado Para vocês Pronto, meus amores Acabou de ficar pronta Nossas deliciosas Broas de trigo Com leite e ninho Gente, está uma delícia Já provaram Se vocês quiserem Passar ovo Elas ficam assim Vocês estão vendo Mas eu não quis não Passar em todas não Tá bom? Olha para isso, gente Olha Olha quanta broa Você pega Eu vou pegar esse meu Meu potinho aqui Com tampa Colocar tudinho aqui Depois que esfriar Tampar Para conservar Nossas broas Tá bom? Uma delícia, meus amores E vocês vão fazer Eu vou ficar comendo Com os óleos Eu indico que você faça Porque é uma delícia Rende bastante E você que não é inscrito No canal Se inscreva Deixe bastante curtida Compartilhe esse vídeo E que Deus abençoe Você e sua família E fique com Deus Tchau Tá bom? Tchau